Olá, população de Santana do Ipanema. Mais uma vez, Edson Magalhães vem mostrar a realidade da saúde em nosso município. As famílias em Santana, quando necessitam do atendimento no Hospital Dr. Clodolfo Rodrigues de Belo, eles apenas recebem, transferem seus pacientes, encaminham para o HGE em Maceió, para o HGE em Arapiraca ou outros hospitais dentro do estado de Alagoas. Mas, infelizmente, transferem, deixam para lá, esquecem de acompanhar e ver como é que está andando esses procedimentos para que as famílias sejam assistidas. É o caso de uma criança de três meses que foi transferida do Hospital de Santana do Ipanema para o Hospital Santa Mônica, passando lá por dois meses, necessitando de uma cirurgia cardíaca. E isso não aconteceu até o dia de hoje. Já se faz em três meses, mas com o nosso trabalho, quando fui procurado pela família, a levamos para o HGE, onde esta criança está sendo atendida, mas ainda precisa, com urgência, de um atendimento para o procedimento cirúrgico no Hospital do Coração, aqui do estado de Alagoas, Hospital Eixo, conveniado com o estado. Por isso, impetramos uma ação judicial para buscar o auxílio do poder judiciário para garantir o procedimento cirúrgico desta criança, é a ação ética em desfavor ao estado de Alagoas, ou seja, à Secretaria de Saúde de nosso estado. Isso é o que acontece com as famílias pobres, famílias impossuficientes, famílias vulneráveis, que não tem ninguém que as defenda para garantir o seu direito, que está determinado na Constituição Federal, que é o direito à saúde. O direito à saúde que está no Estatuto da Criança e do Adolescente a estas crianças impúberes. Este é mais um trabalho de Edson Magalhães, buscando o auxílio do poder judiciário para que, assim, tenhamos a garantia do procedimento cirúrgico desta criança, de uma comunidade rural, aqui em Santana do Ipanema, que aqui não quero apresentar nomes de pais, de familiares, para que não tenham a retaliação, não sejam perseguidos pelo município, ou seja, pela gestão de Santana do Ipanema. Ficam aí os reclames de Edson Magalhães, para que a sociedade de Santana do Ipanema saiba o caos que está a saúde em nosso município, bem como no estado de Alagoas. Ficam aí os reclames de Edson Magalhães,